E nós voltamos mais uma vez aqui da Festa Pomerana trazendo todas as informações e os detalhes da 33ª edição dessa festa maravilhosa que traz visitantes, turistas de todo o estado e de todo o Brasil. Uma das personalidades aqui presentes é o deputado estadual de Jaraguá do Sul, doutor Vicente Caro Prezo. Eu vou conversar agora para ele. Deputado, encantado com a festa. Primeira vez que vem para cá, não? Não, foram várias vezes que eu já vim aqui para Pomerode e quando você diz de Jaraguá do Sul, eu também sou de Pomerode porque graças a mais de quase 2 mil pessoas de Pomerode que deram o voto para nós, mas nós temos um compromisso bastante grande aqui com a cidade, temos participado de inúmeros eventos, praticamente todos os eventos importantes de Pomerode, o ano passado, o ano retrasado a gente esteve participando e mais essa 33ª festa pomerana que é um marco na história da cultura catarinense, principalmente na cultura germânica catarinense e fora a Oktoberfest, eu não tenho dúvida que essa é a grande festa de Santa Catarina, organizada com uma culinária invejável, com um asseio importante e, acima de tudo, com um sorriso estampado em cada um que recebe as pessoas. Então, eu queria desejar, assim, os parabéns para todo o povo de Pomerode e não apenas para a comissão organizadora, mas é lógico, principalmente para a comissão que está de parabéns, novamente, alavancando o turismo de Pomerode e, acima de tudo, trazendo cultura, alegria e participação das pessoas. Certo, deputado. Então, obrigado ao senhor, em seu nome e todos aqueles que vieram de Jaraguá do Sul para visitar mais essa edição da Festa Pomerana. Jornal de Pomerode, lembrando, trazendo todas as informações todos os dias para você. Melhor da Pomerana, você encontra aqui.